Bom dia a todos e a todas, um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre a política de saúde do trabalhador no SUS. Então, eu sou a Silvia Bertini, eu trabalhei no Centro Estadual de Saúde do Trabalhador nos últimos 12 anos e foi lá que eu me formei em saúde do trabalhador, porque foi uma escola muito importante na minha carreira profissional e foi o lugar no SUS que eu também mais me identifiquei com o meu trabalho. Eu vou dividir hoje a aula com a Cristiane, que é enfermeira, que trabalha no Sereste de Cascavel e então a gente vai dividir o conteúdo. Eu vou estar falando para vocês da política de saúde trabalhador no SUS e a Cristiane vai estar falando de vigilância em saúde trabalhador. A Cristiane tem também muitos anos de trabalho na saúde trabalhador e principalmente na área até mesmo da vigilância em saúde trabalhador. Só recapitulando, então na primeira aula do curso, nós compreendemos o papel do trabalho enquanto determinante do processo à doença, individual e coletivo. Vocês lembram que o professor Paulo Perna tratou muito bem dessa questão do trabalho, da importância e da centralidade do trabalho na nossa vida. E esse trabalho, ele pode nos realizar, mas também pode adoecer e infelizmente até provocar a morte, como a gente sabe de muitos casos, que depois eu também vou estar comentando, de acidentes de trabalho no Brasil e mesmo aqui no Paraná. Na segunda aula, compreendemos o significado do campo da saúde do trabalhador. Aliás, na segunda aula, nós discutimos a política de saúde, o SUS, os seus desafios e os seus avanços. E na terceira aula, nós tratamos da questão do campo da saúde do trabalhador, que também foi bem importante para a gente demarcar as diferenças entre a medicina do trabalho, a saúde ocupacional e a saúde do trabalhador. Mostrando que a saúde do trabalhador, ela tem uma abordagem interdisciplinar, então são várias disciplinas que são utilizadas para a nossa prática na saúde do trabalhador, seja a política, a educação, a própria saúde, a antropologia, a ciência política, a ergonomia, enfim, é uma variedade de conhecimentos que a gente precisa. Vocês que estão aí na prática mesmo da vigilância, sabem disso, que vocês, enquanto técnico da saúde do trabalhador, ou enfermeira, ou assistente social, ou qualquer profissão, precisa dos demais conhecimentos para intervir nesses ambientes de trabalho tão complexos que é o trabalho. Então, é multiprofissional, como eu falei, além de conhecimento, são várias profissões, e de uma forma horizontal. Muitas vezes a gente nem identifica, né, aquela formação básica que aquele profissional teve, porque há uma interligação dos conteúdos e que acaba até, aquela primeira profissão, seja enfermeira, assistente social, acaba se diluindo nesse, na transdisciplinariedade, né, de conhecimento que a gente vai adquirindo na nossa prática e através dos nossos estudos também na área da saúde do trabalhador. E uma questão bem importante que a gente viu, né, na aula passada, é essa questão do trabalhador do seu sujeito. Eu, enquanto estava no SESTE, e também aqui, tanto a Olga quanto a Nancy também trabalharam, né, na saúde do trabalhador, né, na antissemaste, hoje SESTE, a gente reforça muito nas nossas capacitações, né, quando eu estava lá, essa questão dos técnicos, né, ter essa aproximação com o sujeito, com o trabalhador que está lá no chão de fábrica, para ele falar do seu processo de trabalho. É ele que tem conhecimento, é ele que tem condições de explicar esse processo de trabalho, identificar as falhas nesse processo de trabalho e também fazer propostas, sugestões, né, de mudança desse processo de trabalho. Então, é fundamental o trabalhador ser sujeito, né, e não objeto como a gente viu nessas concepções da medicina do trabalho e da saúde ocupacional, né, que o trabalhador não é envolvido, né, nessa análise dos riscos nos ambientes de trabalho e na mudança desse ambiente de trabalho. E, por último, é bem importante, que vai ser a próxima aula, né, nossa, que vai ser sobre o controle social, né, que a Olga vai estar falando sobre o controle social, que é a participação, né, dos trabalhadores e da população de uma forma geral no controle da política de saúde, na fiscalização dessa política, que seja através, né, dos conselhos, hoje oficializados pela lei, mas também pelos fóruns populares, sindicais, que hoje existem no Brasil inteiro, que são muito importantes e fundamentais para que a gente tenha uma política de saúde do trabalhador e o próprio SUS. E na aula de hoje, né, nós vamos conversar sobre a importância do SUS, né, está organizado e estruturado para prestar atenção integral à saúde do trabalhador, realizando as ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação. Então, isso está na lei, né, está na lei orgânica da saúde, está na Constituição, o papel do SUS na vigilância em saúde do trabalhador. Na vigilância, entendendo a assistência, a promoção, a prevenção e a reabilitação. Então, aqui, eu não priorizei trazer uma análise epidemiológica, né, dos casos de acidente de trabalho, mas só para a gente, porque quem não trabalha na área, às vezes não se dá conta, né, do número de acidentes de trabalho que acontece no Brasil, no Paraná e na sua cidade. Então, segundo o Diese, né, que a gente sempre cita nas nossas ações do sindicato, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa e Saúde, né, dos Ambientes de Trabalho. Que esse Diese, né, esse departamento, ele assessora o movimento sindical já desde a década, final da década de 70, 80, que é um grupo de técnicos, né, que estudam a questão econômica, política e sindical e tem feito muitas lives nesse momento sobre a atual conjuntura e todos os desmontes aí do Estado com relação aos direitos dos trabalhadores. Então, eu peguei no site deles, né, esse dado, que de 1970 a 2018, é um período até longo, o país registrou 42 milhões e 700 acidentes de trabalho, 640 mil pessoas adoeceram e 173 mil e 326 morreram em decorrência desses acidentes, de acordo com os dados, né, reunidos aí pelo Diese. O Anuário Estatístico da Previdência Social, né, em 2018 registrou 360 mil acidentes no país, número que inclui apenas os que tiveram comunicados, né, as comunicações de acidentes de trabalho. E 341 mil e 700 em 2017. Então, isso é só, né, quem tem carteira assinada. Então, o SUS, ele deveria ter muito mais informação, porque nós temos os trabalhadores, a gente não notifica no Sistema Nacional de Notificação de Agravos, somente os que têm carteira. O SUS é universal, é integral, então ele atende todos. Mas, infelizmente, né, depois, lá na frente eu vou falar da portaria de notificação, a gente tem muita subnotificação no SINAM, nesse sistema do SUS. Então, no Paraná, né, em 2019, tem, mesmo assim, vocês vejam, teve 170 acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Então, quando o SES, né, hoje a Amanda que está na frente dessa questão do trabalho infantil, a gente tem chamado atenção, né, os técnicos também aí das regionais de saúde têm sido alertados e cobrados sobre essa questão de fazer vigilância nos ambientes de trabalho e correção e adotar as medidas administrativas sobre o trabalho infantil, né, vocês vejam, 170 acidentes de trabalho, né, óbitos, daí é geral, né, 269. A média, nos últimos 10 anos, é de um acidente por dia no Paraná. Isso é o que é notificado pelo SIN, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, e que muitas vezes, na declaração de óbito, não é colocado que é acidente de trabalho. Então, a gente sabe que é muito mais de um trabalhador que morre por dia no Paraná. E o total de acidente de trabalho, que agora a ficha do SINAM também mudou, antes existia, era só grave, né, os outros acidentes não eram notificados, mas a partir do ano passado passou-se a notificar todos. Então, a média aí, ó, média não, né, o ano de 2019 foram 10.715. Dados dos servidores públicos, né, então, assim, nós temos uma dificuldade para acessar os dados, teve um período que foi preciso pedir para um deputado, né, para solicitar isso para a DIMS, então, é uma subnotificação enorme. mesmo assim, né, um estudo que a Nancy, quando teve no SIN de Saúde, realizou, de 98 a 2002, o transtorno mental foi a segunda causa de licença, sendo a primeira outras causas, e em terceiro lugar, sistema ósseo muscular. E as causas por aposentadoria, em primeiro lugar, foi o aparelho circulatório, e em segundo lugar, transtorno mental. Então, a dificuldade no momento, né, atual nosso, é de ter preenchimento da CATE e notificação. Nós, do SIN de Saúde, né, o GT da Saúde do Trabalhador, que está na Secretaria de Saúde, né, do SIN de Saúde, Saúde do Trabalhador, nós temos feito acolhimento dos trabalhadores, e a gente tem percebido e confirmado esse diagnóstico, que é o sofrimento, o transtorno mental, e também a questão, né, das doenças ósseo muscular. Na nossa equipe, nós temos, né, a Cristina, que é Sabag, que é diretora do Sindical e Psicóloga, diretora do SIN de Saúde, eu também, né, que sou assistente social, tem a Nancy assistente social, nós temos a médica, a doutora June, que também tem dado muita contribuição nessa questão da saúde do trabalhador, e a gente tem atendido, né, principalmente essas duas questões, saúde mental e a questão, né, ósseo muscular, até pelo trabalho, principalmente nos hospitais, né, para lidar com o paciente, então isso tem aparecido. E essa questão que eu estava falando da notificação da CATE, infelizmente, né, na reunião passada do Conselho Estadual de Saúde, o sindicato, né, dos hospitais, do setor privado, né, os donos dos hospitais pediram para revogar essa nota orientativa 48, que diz respeito à notificação da COVID como relacionada ao trabalho. infelizmente, eles tiraram, né, para analisar, e na página da CESA está desse jeito que eu copiei aqui, ó, nota orientativa 48, relacionada ao trabalho, versão tal, em revisão. Então, eles não querem, né, o setor produtivo que notifique, né, que a COVID foi relacionada ao trabalho. Aqui tem os dados aí da COVID, né, que mostra os profissionais, e o que eu chamo a atenção é esse número já de trabalhadores, né, que foi notificado no Notifica COVID, e o que basta, a pergunta é, foi feito o CATE, né, para 16.234 pessoal da enfermagem, de médico, agente comunitário. Então, isso é o que a gente vem insistindo para o servidor, é insistir no Recursos Humanos para fazer CATE. Mas, infelizmente, na própria CESA e na própria saúde ocupacional aí, né, da CESA, do Recursos Humanos, a gente não tem tido um empenho para essas notificações. Então, aqui, a quem cabe mudar esse quadro, né, essa situação de acidente de trabalho, essa situação de adoecimento, cabe ao Estado, cabe, né, é um direito constitucional, está lá na Constituição Federal de 88, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do SUS, em fazer todas as ações ao trabalhador. Como eu falei, desde a promoção, prevenção, assistência e reabilitação ao trabalhador, né, então tem a Lei 8080, temos o Decreto, né, 75.08, que regulamentou a Lei 8080, a Norma Operacional Básica, né, de Saúde do Trabalhador, tem a portaria da RENASH, que eu vou comentar para vocês o que é isso, né, essa Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, tem a portaria 204 e 205, que é de notificação compulsória das doenças e agravos e eventos em saúde pública, a Política Estadual de Saúde do Trabalhador, a portaria, né, 1823, que diz respeito à Política Nacional de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador, e nós temos o Código de Saúde do Estado do Paraná, e depois a Cristina, a Cristiane vai falar. Então, o Código de Saúde é a maior lei nossa no Estado do Paraná, que garante aí, né, toda a legislação necessária para fazer a prevenção, a promoção, e principalmente, né, também para fazer os atos administrativos necessários para a correção desse ambiente de trabalho. Então, todos nós, né, na época, eu falo às vezes como se tivesse na César, então, todos os agentes públicos, né, da saúde, eles devem ser autoridade sanitária, né, os fiscais, né, da vigilância sanitária, da saúde trabalhador, eles são autoridades sanitárias, eles têm poder de interditar uma empresa, né, de fechar, de interditar uma máquina, ou mesmo a empresa. Então, a principal questão que a gente entende, que é incorporar de forma efetiva em suas concepções, paradigmas e ações o lugar que o trabalho ocupa na vida dos indivíduos, e suas relações com o espaço socioambiental, ou seja, considerar os processos produtivos na determinação do processo de saúde ou doença dos trabalhadores diretamente envolvidos nos processos de trabalho da população em geral e nos impactos ambientais deles decorrentes. Então, se nós, né, o pessoal lá da atenção básica, não atender aquele usuário, vendo ele como um trabalhador, que ele tem uma determinada atividade profissional e que ele pode estar adoecido por conta desse processo de trabalho, a gente não vai avançar nem na notificação das doenças e muito menos na prevenção dessas doenças. Então, desde a unidade básica, e nós, em qualquer lugar que a gente estiver atendendo, seja na regional de saúde, seja na farmácia especial, seja em qualquer lugar, né, a gente precisa estar bem atenta e perguntar para esse usuário onde que você trabalha, com o que você trabalha, né, para desencadear dentro do SUS as ações necessárias para dar assistência a esse trabalhador, mas principalmente para prevenir as doenças. Importante a gente falar, né, que todas as políticas públicas, o próprio SUS, ele é originado de um movimento muito grande que existiu no país no final da década de 70, que foi o movimento da reforma sanitária. No final da década de 70, também tinha muitos movimentos populares, como o MOP, né, que é o Movimento Popular de Saúde de São Paulo, da Zona Leste, então, juntou com o movimento sindical, né, que já no final da década de 70, vocês devem ter visto na história, porque alguns são novinhos, né, o movimento do ABC paulista, dos trabalhadores, das greves, das grandes mobilizações que tiveram, a redução de jornada de trabalho, para salário, para direitos, para a questão da saúde do trabalhador, então, nada veio de graça, né, a Constituição foi o resultado do movimento da Assembleia Nacional Constituinte, que envolveu todos os setores, toda a população que militava na área da criança, dos direitos sociais, da saúde, da educação, da habitação, então, foi um momento muito efervescente que aconteceu no nosso país, na década de 80, final da década de 70 e 80, os movimentos pela redemocratização do país, então, todos esses movimentos, né, contribuíram para que a gente tivesse aí uma Constituição, que na época, a esquerda fazia até crítica a essa Constituição, porque não foi do jeito que o movimento social e popular queria, mas analisando hoje, né, com o que está acontecendo no nosso país, esse desmonte de todas as conquistas que a gente teve, mesmo no SUS, agora está querendo mudar, né, a lei da política e de saúde mental, então, é um retrocesso muito grande que nós estamos vivendo, e quem participou disso, né, eu acho que aqui tem, né, algumas pessoas da minha idade e que participaram desse movimento da reforma sanitária, desse movimento da construção do SUS, não se conforma com isso, é um desmonte de políticas públicas conquistadas com greves, com prisões, e que, infelizmente, esse governo não tem compromisso com a população. Então, assim, quando a gente olha a história, né, a gente vê que foi muita luta e que ainda estamos lutando, a Olga falou hoje, né, estamos aí com várias manifestações, mobilizações, para que as promoções, né, e as progressões, enfim, o plano de carreira nosso, que também teve greve para conquistar esse plano, pode não ter sido aquele que a gente queria, porque a gente também não tem conseguido tudo que a gente quer, mas foi o possível no momento e teve avanço. Então, assim, a gente vê que precisa ainda continuar lutando. Então, assim, na saúde do trabalhador, né, então tiveram conquistas também, né, nessa década, né, com a criação aí, né, de programas de saúde do trabalhador, fruto desse movimento aí que teve, né, para, de organização aí da classe trabalhadora. Então, teve programa de saúde do trabalhador, principalmente, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e tanto que hoje nós temos um centro de referência na Bahia, muita produção, se vocês entrarem lá, né, no Sereste da Bahia, do CESAT, que chama, vocês vão ver a produção teórica deles e produção na área da vigilância que tem, né, subsidiado muitas ações no Brasil inteiro. Então, são origens, né, desse período aí de luta aí dos sindicatos. Aqui eu até citei uma experiência que tem, a gente fez um curso de saúde do trabalhador, aliás, de controle social pela Fiocruz, e no livro, né, da Fiocruz, tem esse relato dessa experiência que foi muito exitosa dos trabalhadores da eletrocloro, né, que foi um, eram trabalhadores que estavam contaminados pelo mercúrio e foi uma ação conjunta do sindicato, porque a empresa negava essa contaminação, escondia dos trabalhadores o resultado dos exames. E um trabalhador foi no sindicato, né, o professor Lacaz era médico lá do sindicato, junto com o Diese, e fizeram, né, uma pesquisa, né, laboratorial, aí, de exames laboratoriais para confirmar a contaminação do mercúrio na urina. E foi comprovado, e daí foi feita uma manifestação muito grande dos trabalhadores, greve, e a partir desse movimento, né, se mudou, né, as condições de trabalho desses trabalhadores e foi reconhecido o nexo causal entre, né, o trabalho e o adoecimento desses trabalhadores. Então, assim, né, eu acho que já falei, né, dessa questão das lutas, né, que foram juntas, né, a saúde do trabalhador com a reforma sanitária, teve a primeira conferência, né, nacional de saúde do trabalhador, e esse processo todo de mobilização, né, que foi consolidado a questão da saúde do trabalhador na Constituição. Então, aqui eu já falei da legislação, então, assim, a Constituição Federal, tá lá no artigo 200, né, que é o primeiro artigo da Constituição que diz respeito ao SUS. Então, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, daí tá lá, executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, às vezes, quando a gente vai fazer alguma capacitação no SUS, o pessoal fala, nossa, mas eu não conhecia essa questão da saúde do trabalhador. Infelizmente, né, a vigilância sanitária já tem uma tradição, né, agora, a saúde do trabalhador, muitos profissionais de saúde nem sabem que existe na própria Constituição essa política de saúde do trabalhador, que compete ao SUS fazer fiscalização nos ambientes de trabalho. Compete ao SUS lá na Unidade de Saúde reconhecer que o trabalho, né, pode estar relacionado com algum agravo que ele esteja se manifestando, né, então, infelizmente, você vê, tá lá junto com a sanitária, né, desde 88, mas ainda há uma dificuldade na implementação dessa política no SUS e colaborar, né, na proteção do meio ambiente compreendendo o trabalho. E na Lei 8080, né, também, que é a Lei Orgânica da Saúde, vocês todos conhecem, que depois da Constituição, né, em 90, em setembro de 90, foi aprovada a Lei 8080, que é a lei que rege todo o SUS. Então, entende-se por saúde trabalhador, para fim dessa lei, um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, promoção, proteção, saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação, reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetido aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então, a Intra, né, que, então, a saúde trabalhadora, ela, vocês sabem, lá no local de trabalho de vocês, né, quem está na vigilância, que tem a epidemiologia, que precisa da epidemiologia, tem a sanitária, que a gente precisa, tem a ambiental, porque os processos de trabalho envolve, né, essas áreas que precisa de estar juntas para ter uma ação, né, efetiva. Então, aqui é a lei 8080, eu não vou passar, gente, porque, né, vocês podem estar lendo aí e, para a gente conseguir avançar aí no conteúdo. E assim, gente, no final da década de 80, né, teve toda uma discussão de como dentro do SUS poderia se organizar, né, estruturar a saúde do trabalhador. E uma proposta foi de criar os centros de referência em saúde do trabalhador. Vocês devem ter ouvido, quem não é, né, dessa área, dos Serestes, né, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Tinha duas discussões, uma que falava que se criasse esses centros de referência em saúde do trabalhador, poderia se formar um gueto, né, e que esse gueto não teria enraizado no SUS, então estaria isolado. E tinha uma outra, mas já depois da década de 90, que se vem uma discussão de ter que esses centros não deveriam prestar assistência médica, né, para os trabalhadores, que deveria ser mais um polo irradiador, né, da política de saúde trabalhador, enfim, que esses centros iam orientar os municípios para fazer, né, para organizar essa política de saúde trabalhadora. Então, o que aconteceu? Os primeiros Serestes criados na década de 90, eles tiveram esse cunho de assistência, então, aqui no Paraná também teve, a Olga e a Nancy trabalharam, né, no Semache, então, era um centro que tinha médicos, tinha psicólogos, assistente social, né, enfermeiros, pessoal administrativo, então, farmacêuticos, então, era uma equipe que prestava assistência para esse trabalhador, então, ele chegava lá, tinha consulta, e o que que a gente tira, né, dessas experiências de Serestes que atendiam? Que aqui no Paraná, né, pelo que as colegas e o que, né, tem de bibliografia, foi um momento muito importante, porque se estruturou, né, a saúde do trabalhador através, né, desse Semache, e também o Semache aqui no Paraná, ele fazia também as ações de vigilância, então, ele também ia, né, nas empresas, então, a partir daquele diagnóstico que chegava lá no Semache, né, dos trabalhadores adoecidos, então, se ia no ambiente de trabalho para identificar os fatores, os riscos que estavam contribuindo para aquele adoecimento, e isso aconteceu no Brasil inteiro, né, teve em São Paulo, né, e hoje, claro, que existe ainda, mas foi mudando o papel desse Serestes, então, eu já, eu vou até pular, né, essa parte, mas, assim, só para vocês terem ideia, né, quando que foi criado, né, essa política, dessa, da RENAST, né, dessa Rede Nacional de Saúde Trabalhador, que foi em 2002, né, e depois teve essas outras portarias que foram mudando, né, e também, isso que eu falei, no decorrer dessa história, dessa trajetória, aí, dessa década, né, foi se mudando, é, o papel desse Sereste. Hoje, né, uma das atribuições desse Sereste é dar suporte técnico para o SUS nas ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação e saúde dos trabalhadores, urbanos e rurais. Então, esse, essa atribuição estava na origem dele, né, até de ajudar a fazer diagnóstico, né, e tratamento, e, como eu falei para vocês, né, isso foi mudando na, na sua história. aqui, eu peguei, né, esse histórico da política estadual de saúde do trabalhador, mas também vou passar, né, a Olga vai falar de controle social, né, eu acho que ela vai retomar essa questão dos movimentos, né, principalmente aqui da FISH, né, que foi esse fórum interinstitucional que foi criado em 92, que foi bem importante também para a questão da construção da política de saúde do trabalhador, né, no Paraná. Mas você vê, aqui no Paraná também, né, teve um movimento que antecedeu até a Constituição Federal, né, que foi em 86, com a primeira Conferência Estadual do Saúde do Trabalhador, né, em 89, a discussão do Saúde do Trabalhador no âmbito da CESA, né, daí a criação, né, desse, né, desse FISH, em 95, teve a Conferência de Saúde, né, do trabalhador, a segunda, e daí em 96, que eu estava falando para vocês, nessa década, né, de 90, que foram criados aí os centros, né, os CERESES, né, e aqui chamava Semastro, Semastro. E em 97, né, que foi criado também o Comitê Estadual de Investigação de Óbito e Amputação relacionado ao trabalho, mas eu não vou poder ficar, né, escrevendo sobre tudo, gente, senão não vai dar tempo. Então, eu só quis colocar que essa história do Brasil também, né, aconteceu aqui no Paraná, né, tudo aquilo que eu falo, não é, hoje, os CERESES que estão aí, né, são fruto de toda uma organização que teve aí no Paraná. E hoje, né, no Paraná, nós temos aí esses CERESES, né, são oito CERESES, nove com o Estadual e dez com o de Curitiba, que é municipal. Eles estão espalhados, né, desta forma. O ideal é que tivesse vinte e dois CERESESES, um em cada regional de saúde, com equipes, né, mas, infelizmente, nós estamos com muita dificuldade nesse atual governo de ter, de ter o próprio CERESESES, né, cumprir com o seu papel, que é esse aqui, né, então hoje nós temos quem coordena a política de saúde no Estado do Paraná, é o SESTE, né, então seu papel é planejar, organizar a atenção integral à saúde trabalhador no âmbito do SUS, no Estado do Paraná, com ações na atenção básica, média e alta complexidade de vigilância à saúde, apoiando e incentivando os municípios para o desenvolvimento das ações, com garantia de participação do controle social em todas as etapas. Então, hoje o SESTE, ele tem a função de ajudar o município, né, via os CERESESES regionais e as regionais de saúde, a estruturar a política de saúde trabalhador. Então, a política de saúde trabalhador começa, né, desde você capacitar a atenção básica, para ela entender o que é saúde trabalhador, para ela enxergar, né, aquele usuário que está chegando como um trabalhador, desde você capacitar a toda a equipe do SUS em saúde trabalhador, desde você ir nos hospitais, explicar as portarias de notificação dos agrados de saúde trabalhador e nas clínicas particulares, porque a notificação cabe a todos, não é só, né, o setor público que vai notificar, mas o setor privado é obrigado a notificar e, principalmente, realizar as ações de vigilância em saúde. Então, o SESTE, ele tem que fazer toda essa, essa, essa assessoria, né, essa, esse apoio técnico para os municípios via os serestes e via os regionais para implantar a política de saúde trabalhador. A política de estadual de saúde trabalhador foi aprovada até antes da nacional, né, nessa época eu estava no SESTE já, né, a Nancy também, que foi, né, uma pessoa que se dedicou, né, a, tá buscando, né, essa construção toda que já vinha e já tinha também, né, algum material já, de outros colegas que tinha produzido e foi configurada, né, essa política estadual de saúde trabalhador que vocês podem acessar na página também do Centro Estadual de Saúde Trabalhador. Então, aqui estão os pressupostos, né, dessa política que baseia-se no SUS, né, na, todos os princípios, né, do Sistema Único de Saúde e que atuará, né, sobre os determinantes dos agravos à saúde decorrente dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos com a participação de todos os sujeitos sociais envolvidos, né, os princípios, né, é a universalidade, então, como eu falei, no SUS, a saúde trabalhador, você chegando na unidade de saúde, né, independente se você tiver carteira de trabalho ou não, enfim, é qualquer, o autônomo, o trabalhador que faz, que trabalha em casa, né, os motoboys, enfim, todo trabalhador, né, ele é atendido de forma, é o SUS, né, e a saúde trabalhadora é universal e integral, né, então, a hierarquização e descentralização, como eu falei para vocês, né, hoje nós temos os serestes regionais com muitas dificuldades, né, os colegas que estão aqui, que trabalham nas regionais de saúde, depois podem estar falando, né, que a Cristiane que fala e o KIP, né, que é um, seja um na regional, um no município, para desenvolver toda a política de saúde trabalhadora, então, é praticamente impossível, né, essa plurinstitucionalidade, então, a saúde trabalhadora não se faz sozinha, se faz com antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, com a academia, né, com os sindicatos, principalmente, então, a intersetoriedade, o controle social, a interdisciplinariedade, né, abordagem integrada das inter-relações entre saúde trabalhadora e saúde ambiental, promover e proteger a saúde dos trabalhadores para reduzir a sua morbidade, né, o principal objetivo, né, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, né, por aqui que existe uma política de saúde trabalhadora, é para a gente fazer o diagnóstico, né, da situação de saúde dos trabalhadores, é para a gente fazer, prestar, né, assistência aos trabalhadores que estão adoecidos, é para a gente fazer a promoção desse saúde, desse trabalhador e a prevenção, através do que? Das medidas da vigilância, que a Cristina, a Cristina vai falar bem sobre isso, né, então é intervir, o papel nosso é intervir no ambiente de trabalho, a gente precisa cessar, cessar aquele, aquele ambiente que não é saudável, que adoece e mata os trabalhadores, e nós aqui do SUS, né, nós trabalhadores da saúde, é isso que nós estamos fazendo no Cine Saúde, né, que não, que nós estamos aqui fazendo o nosso papel, mas nós estamos que temos e estamos fazendo, cobrando, seja da saúde ocupacional ou seja do SUS, né, e do governo principalmente, para que tenha ambiente saudável, para esses servidores não estarem adoecendo como nós estamos recebendo hoje no sindicato esses trabalhadores adoecidos. E qual que é a solução? Né, a solução é eliminar os fatores de risco. Se é o assediador, nós temos que tirar esse assediador do ambiente de trabalho, porque essa prática adoece as pessoas. Hoje nós temos servidores tomando medicamento por conta de práticas de assédio moral, isso não é possível. Nós não podemos admitir isso e nós temos que conversar muito com os trabalhadores para eles também se organizarem, né, e não permitir essas práticas. Então, o trabalhador é isso, é vigilância, é prevenção e eliminação dos riscos, né, que adoece. Aqui a política nacional, né, também que foi depois até da estadual, foi em 2012, mas também foi uma construção coletiva e um importante instrumento para orientar, né, as ações ao trabalhador aí no nosso país. E aqui, como eu comentei, né, existem as duas portarias de notificação compulsória, que é acidente de trabalho fatal, que tem que notificar, que são os óbitos, né, e acidentes, agora mudou também, então, todo acidente de trabalho é notificado, não importa se é leve ou se teve uma mutilação ou fratura, então, todos acidentes de trabalho agora são notificados. E com material biológico e acidente de trabalho com criança também, né, como eu mostrei lá os dados. E a portaria 205, né, que é o câncer relacionado ao trabalho, dermatose, né, tem que notificar, o Lerdorch tem que notificar, perda auditiva, pneumoconiose e transtorno mental. Existe um caderno, né, que foi publicado em 2017, que é sobre saúde trabalhadora na atenção básica, então, é muito, muito conteúdo, eu só fiz aqui uma, dois slides para vocês, a importância, né, da atenção básica. Então, hoje ela tem uma capilaridade na rede de atenção, né, a organização do trabalho das equipes de saúde a partir do seu território, que fortalece o vínculo usuário e equipe, o saber sobre os problemas de saúde mais comuns, incluindo aqueles relacionados ao trabalho, a participação dos trabalhadores, principalmente de trabalho informal e precarizado, que não tem sindicato que os representam. Então, assim, a importância da atenção básica na saúde trabalhadora por conta dessas características. ela está lá no território, né, desses trabalhadores, ela tem essa capilaridade que eu falei, em todos os municípios, né, chega nos bairros, então, pode ter trabalho em domicílio, que o agente comunitário pode estar identificando, né, esse trabalho. Então, é muito importante e isso nós temos uma dificuldade grande ainda, né, de fazer isso. eu estava no SESC esse ano, ainda até julho, e estava programado esse ano para fazer uma grande capacitação da atenção básica, daí por conta da pandemia também acabou não acontecendo. Então, o que compete a atenção básica? Fazer esse diagnóstico e tratamento das doenças relacionadas ao trabalho, ser referência e contra referência para os níveis, né, então, ela deveria encaminhar, né, seja os hospitais de referência, que não tem no Paraná, né, a política de saúde trabalhador prevê criar ambulatório nos hospitais, mas até hoje, né, não foi criado, há 10 anos que estamos aí esperando, né, a criação desses ambulatórios nos hospitais universitários, para ser essa reta guarda, para ser essa referência de saúde trabalhador, até hoje não foi criada, né, encaminhamento para o INSS, né, para esse trabalhador ter seus direitos, se ele for contribuinte e notificar, né, essas doenças no SINAM e encaminhar para a Vigilância Sanitária Epidemiológica Ambiental e notificação para inspeção no ambiente de trabalho. Então, a unidade básica, ela deveria ser, né, a ordenadora que a gente fala, né, dessa atenção, mas, infelizmente, isso ainda está tudo para fazer, né, e daí eu só pergunto aqui assim, quais as dificuldades para a implementação da política de saúde trabalhadora. Então, depois que a Cristiane falar, a gente pode, né, estar aí discutindo. É falta de compreensão sobre saúde trabalhadora no SUS, pelo SUS, né, o SUS não compreende, falta de capacitação dos técnicos da vigilância e da atenção básica, enfim, né, dos profissionais do SUS, as empresas escondem ou negam adoecimento e acidente de trabalho, os sindicatos não incluem na agenda política e saúde do trabalhador, há uma fragilidade do controle social ou, acho que essas duas são bem importantes questões, o mercado determina a política de Estado, é o capitalismo, enfim, gente, muito obrigado e agora já vou passar a palavra aqui para minha colega Cristiane. sou enfermeira, já faz mais de 10 anos, né, eu faço parte do Sereste Macroeste e aqui hoje eu vou tentar contribuir com a questão mais prática e como se dá essa vigilância de saúde trabalhadora. A Silvia, ela fez um resgate da questão das bases legais que é extremamente importante porque se não parece que a saúde do trabalhador foi uma coisa que surgiu agora porque todo mundo diz assim, a saúde trabalhadora é uma coisa tão nova por isso que ela ainda não está incorporada nas práticas de saúde e tudo mais. Então, a saúde trabalhadora está ali, ela está inclusa na Constituição na 8080, então, o que acontece é que ela ficou assim meio na contramão do SUS, ela não fosse se desenvolver o junto. E a nível de Estado de Paraná, nós temos o Código de Saúde do Paraná, que a gente vê muitos técnicos falando assim, o Código Sanitário, na verdade, ele não é o Código Sanitário, porque ele não engloba só a questão das vigilâncias, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância do trabalhador e ambiental, ele engloba tudo o que tem a ver com a saúde no Estado do Paraná, desde organizações de serviços, a questão da iniciativa complementar, como se faz em inspeção, as notificações compulsórias que não são só do trabalho, então, ela dispõe sobre a organização a regulamentação, fiscalização e controle das ações no Estado do Paraná. E essa Lei 13.331 de 2001, que é o Código de Saúde, ela está regulamentada através do Decreto 5711 de 2002. Quer dizer, o decreto vai regular, vai dizer como essa lei é colocada em prática. E nesse Código de Saúde tem uma seção só específica para a vigilância e a saúde do trabalhador, que vai do artigo 101 até o artigo 153. No 101, ele vai definir o que é o campo da saúde do trabalhador, no 102, vai definir quem são trabalhadores para nós do SUS, que é aquilo que a Silvia falou, para nós trabalhadores são qualquer cidadão que participe do processo produtivo, seja formal ou informal, público ou privado. Aí do artigo 103 a 107 vai dizer as competências da SESA e das setarias municipais e do 108 vai dizer o que compreende a saúde do trabalhador. Daí temos a outra subsessão, a 2, que fala da assistência à saúde do trabalhador, depois o sistema de informação, da vigilância sanitária relativa à saúde do trabalhador e temos as disposições finais. Ali tem os artigos que eu marquei que seriam bastante interessantes para quem atua na vigilância sanitária, mas não é a questão do nosso público aqui que é bem heterogêneo. Quem tiver mais curiosidade até para se apropriar mais dessas questões, o Código de Saúde todas as regionais têm e acho que não é tão difícil de se conseguir. Então, o que é vigilância? É ato, efeito de vigiar. Esse é um conceito de um dicionário de língua portuguesa, não um conceito de vigilância sanitária. Para que nós estamos colocando isso? Para ter a gente entender o que é esse processo de vigilância e onde nós, trabalhadores, temos participação. Então, é um ato, um efeito de vigiar, é o estado de quem permanece alerta, de quem age com precaução para não correr risco. é um cuidado, né? No artigo 101 do Código, vai dizer que a vigilância e saúde trabalhadora é um conjunto de práticas sanitárias, supra-setoralmente, de ação contínua, que tem a finalidade de identificar, detectar, conhecer os riscos e fazer as intervenções para eliminar ou controlar esses riscos em todos os seus aspectos. E esse conceito que está aqui no Código de Saúde, ele é igual o que está na portaria 320 de 98, que é a portaria nacional, que vai dizer como aquela saúde do trabalhador que a Silvia mostrou que está lá na 8080 e na Constituição, como ela deve ser feita, quais são os objetivos dela, como deve se preparar uma ação de vigilância, etc. Nós vamos ver que a vigilância do trabalhador, ela tem três componentes, ela tem a questão da vigilância e saúde do trabalhador propriamente dita, ela tem a questão do sistema de informação e da assistência à saúde, que é o tripé. Então, para que você possa fazer uma vigilância à saúde do trabalhador, é preciso que essas três ações sejam executadas. Um sistema de informação epidemiológica para que a gente saiba do que adoece e morre os trabalhadores, o perfil de morbe e mortalidade e a ligação dessas doenças com os processos de trabalhos, que vai subsidiar a ação da vigilância, fazendo a intervenção nesse ambiente, e que a Silvia falou da questão da assistência à saúde do trabalhador, que deve ser garantida para a questão da sua recuperação, reabilitação e também na questão da promoção. Nessa portaria nacional que eu falei que vai regulamentar toda a execução da questão da política da vigilância ao trabalhador, que está na 8080, ela vai dizer que os objetivos da vigilância ao trabalhador é conhecer a realidade de saúde da população brasileira, ou seja, conhecer o perfil de morbe e mortalidade dos trabalhadores, quer dizer, do que eles morrem e adoecem, mas só conhecer o perfil de morbe e mortalidade não é suficiente, porque eu sabia que os trabalhadores adoecem de problemas pulmonares, mas se eu não fizer esse vínculo com o trabalho, qual o processo produtivo que está levando a isso e por quê, também eu só tenho apenas um dado, um dado que não vira uma informação que me faça poder fazer intervenções, a mesma coisa dos óbitos, saber que morre muitos trabalhadores por queda, mas em qual ramo produtivo, por quê dessas quedas, né? Se eu não fizer esse nexo causal com o trabalho, essa informação, ela não tem grande serventia para nós. Outro objetivo da vigilância seria avaliar os processos, ambientes e condições de trabalho. Como é que eu vou avaliar? Primeiro, eu vou avaliar através de conhecer o processo produtivo, estudá-lo, ver tudo que tem com meus parceiros, as universidades, o que está sendo escrito e tudo mais. Aí, depois, eu também vou pesquisar as novas formas de morrer e adoecer pelo trabalho, é um dos objetivos, porque todo dia existe um novo processo de trabalho, no momento, hoje, o teletrabalho está e acho que ele leva a alguns outros problemas ergonômicos e saúde mental e tudo mais que devem ser avaliados, e outro objetivo é fazer a intervenção nos fatores determinantes e se agrava a saúde. Vou fazer a intervenção através das fiscalizações, as negociações coletivas, mas não adianta eu fazer uma intervenção, eu fazer uma proposta de modificação do ambiente e do processo de trabalho se eu não fizer a avaliação dessas medidas implantadas, para ver se ela realmente atingiu algum objetivo. Se mudou o perfil de morte e mortalidade daquele grupo de trabalhador, daquele ramo produtivo. E outro objetivo da vigilância, em cima de tudo isso que nós vimos, produzimos conhecimento, informação, fomos lá, fizemos intervenção, é subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes, estabelecimento das políticas públicas. O que a Silvia bem disse nesse histórico, mostrou muito bem que tudo é uma questão de conquista, nada foi de graça. Então, de acordo com essa realidade que nós encontramos, de acordo com esse processo de vigiar onde o trabalhador deve ser sujeito e é extremamente importante, nós vamos poder subsidiar, nos diz a portaria, que é extremamente importante porque ela que está direcionando como é que vai ser, dizendo como deve ser essa saúde do trabalhador, essa vigilância, que nós temos condições de subsidiar essas políticas públicas. Outro objetivo é fazer intervenções conjuntas, estabelecimento de ações estratégicas, essas intervenções conjuntas com a vigilância em saúde do trabalhador do SUS, com os parceiros afim, que são as entidades sindicais, que são as universidades, as associações, o próprio ex-ministério do trabalho, mas que cada vez mais ele está num processo de sucateamento e dificilmente a gente consegue contar com eles nas inspeções. e outro objetivo é estabelecer um sistema de informação que nós já temos, mas esse sistema de informação é ser melhor dimensionado, apurado, com criação de um sistema com dados e com todas as informações existentes e fazer a divulgação das mesmas, para que o trabalhador, de uma forma geral, ele comece a se apropriar do que ele está adoecendo e morrendo. E hoje nós temos um monte de sistema de informações, mas é que eles não se conversam, o SINAM fala de agravos, fala de mutilação, o SIN fala de mortalidade, o SINAM devia falar do que a vigilância tem feito de intervenção, mas eles não se conversam e a qualidade dessas informações ainda é muito ruim, além da subnotificação, porque aqueles dados que a Silva apresentou no começo, embora eles já sejam alarmantes, a gente tem que lembrar sempre que eles ainda são subnotificados e muito. Ainda de acordo com essa portaria, o que é necessário para ocorrer uma ação de vigilância? Bom, primeiro, estabelecer o objeto da vigilância, o objeto da vigilância não é só um local, aqui que essa portaria ela traz avanço significativo nessa concepção de saúde do trabalhador, porque não é você simplesmente num local fazer uma inspeção naquele ambiente de trabalho. O objeto da vigilância, sim, você vai no ambiente, mas levando em consideração o ambiente, o processo de trabalho e o trabalhador como o sujeito nesse processo. outra coisa que é necessário para que ocorra uma ação de vigilância, a Silvia já falou, a questão da intersetorialidade, a gente pegar todos os nossos parceiros afim, as representantes sindicais, os trabalhadores, a universidade, todos que podem contribuir para que a gente desenvolva essa ação. A interdisciplinaridade, que é necessidade de uma equipe com saberes diversos, uma vez que as ações são trabalhadoras, elas são extremamente complexas e diversas. E aqui a gente já pode falar que da intersetorialidade, da interdisciplinaridade, devemos construir a transsetorialidade, a transdisciplinaridade. Que se na Constituição está dizendo que os determinantes da saúde, que o trabalhador tem a saúde, tem a ver com alimentação, com habitação, com segurança, com lazer, com educação. O SUS só ficando na área da saúde, mesmo com os parceiros afim, eles não dão conta disso. Então, para que o trabalhador ou para que o cidadão tenha saúde, precisamos ter uma política de combate à fome, uma política de renda mínima, uma política de habitação. Então, isto é a questão da transsectoralidade. e da interdisciplinaridade, no sentido de que a gente não tem uma equipe, com certeza, importante com os saberes dos vários técnicos, dos vários profissionais, das várias áreas, mas que a gente chegue a um ponto de que a gente consiga construir um saber único, englobando todos esses conhecimentos, conseguindo ter um olhar mais holístico, um olhar mais inteiro. Mas, enfim, depois nós vamos ver que nós ainda estamos muito longe de atingir a intersetorialidade e a interdisciplinaridade, muito menos as trans. E, para que a gente possa fazer uma ação de vigilância necessária de ser o trabalhador, nós temos que estabelecer um método. Nós não podemos fazer como a gente tem feito na prática, infelizmente, que é o dia a dia. Nós vamos fazer a inspeção, mas nós não planejamos essa ação antes, nós não juntamos os parceiros a fim, porque, na verdade, hoje a vigilância tem trabalhado sozinha, não tem feito vigilância junto com os representantes sindicais, com a universidade, com tudo mais. Então, nós não planejamos a ação, nós não estudamos o que nós vamos fazer, nós não definimos a função de cada um. Então, o método é essa maneira como eu vou fazer a ação. E essa maneira como eu vou fazer a ação, ela serve para qualquer ação que eu vou fazer. E eu preciso ter uma fase preparatória, porque se a vigilância sanitária, para que essa ação seja feita contento, eu preciso levar em consideração à questão da intersetorialidade, na fase preparatória, eu devo chamar meus pares, os representantes sindicais, associações, as universidades, todos que possam agregar conhecimento para que essa minha ação de intervenção, ela seja exitosa. E aí, eu vou chamar esses pares, nós vamos estudar sobre aquele ambiente, processo produtivo em questão, e vamos reunir todas essas informações no perfil de morte, mortalidade, vamos reunir o que tem de trabalho científicos falando sobre isso, vamos reunir com o representante sindical o que ele tem de informação, a quanto anda o adoecimento da sua categoria, quais são os maiores fatores de risco nesse processo produtivo. E aí, eu vou definir funções para eu poder fazer essa intervenção, porque é muito importante quando a gente vai fazer uma inspeção, seja ela pelo motivo que for, que a gente converse com o trabalhador, e na prática a gente vê que muitas, muitas, inúmeras vezes, infelizmente, a autoridade sanitária vai fazer a inspeção e ela vai lá e conversa com o sésmit da empresa, aí ela coloca lá segundo o engenheiro do trabalho, segundo o técnico de segurança, mas e cadê segundo o trabalhador, que é aquele que conhece melhor e afunda o processo de trabalho e os riscos daquele processo de trabalho. Então, nessa ação de vigilância, nós temos que ouvir o trabalhador e por isso que nós temos que ter vários membros definindo função, porque enquanto algum técnico conversa com o trabalhador, o outro vai conversar com o gerente, o outro vai reunir documentos, o outro vai tirando fotos, o outro vai fazendo inventário das máquinas, porque uma coisa é nítida, se você for conversar com o trabalhador, sendo que o seu supervisor está perto, ele provavelmente está, nós vamos fazer a fiscalização, a intervenção, é importante fazer análise dos processos de trabalho, ele vem para dar um norte à nossa expressão, mas nós não podemos só nos basear no roteiro, porque senão ele vira um checklist, a gente só vai fazer a expressão, tudo isso está naquela portaria que a Silvia mandou para vocês verem, aqui nós só estamos colocando assim meio rapidinho para que a gente vá, dê conta para poder chegar à discussão, tá? Então, vamos resumir tudo isso, que a vigilância, o que a vigilância tem que ter como foco saber o que faz o trabalhador adoecer e por quê, e daí nós vamos saber chegar nisso através dessa coleta de informações que vai resumir tudo o que nós falamos. A título de informação que é importante, a Silvia já falou, a questão da vigilância em saúde, ela é uma prerrogada do Estado brasileiro, mais específico do SUS, o Ministério do Trabalho, que não é mais o Ministério do Trabalho, que é uma secretaria especial do Ministério da Economia, ele também faz um tipo de vigilância através das fiscalizações, porém, mas a deles é muito mais voltada para as questões trabalhistas, de hora extra, de carga horária, de turnos de trabalho e também fazem, né, a inspeção baseada nas NRs, mas, cada vez mais esse segmento está sofrendo processos de sucateamento, né, os fiscais que estão sendo aposentados, que se exoneram, eles não estão sendo repostos, então, são parceiros que é difícil a gente contar com uma ação de vigilância. E a vigilância é o único campo na saúde do trabalhador que não pode ser privatizado, do campo da saúde, né, porque tudo é sujeito ao controle da vigilância. Desde de manhã, a pasta de dente que você usa para escovar os dentes, a água que você utiliza para beber, ela sofre um controle da Anvisa. Para fazer vigilância, nós temos que pensar por que que nós estamos indo naquele local, por que que aquele local está sendo objeto de uma intervenção, porque houve uma denúncia, porque houve um acidente ou por uma inspeção de rotina. Quando é por uma denúncia ou um acidente, a gente percebe, né, que isso é um sinal de alerta, um sensor da vigilância, porque quando você vai lá, por exemplo, para verificar uma questão de que aquela máquina sem proteção causou um acidente, você vai se acabar encontrando nesse ambiente, nesse processo de trabalho, em outras questões que não estavam dadas. Por isso que é um sinal de alerta, você vai acabar verificando que os trabalhadores são cobrados por produtividade, então eles tiram a proteção de máquina para poder dar conta, você vai verificar a questão do assédio moral das chefias autoritárias, que se ele não fizer isso ele é mandado embora, você vai verificar que as condições dos ambientes comuns, que seriam o banheiro, refeitório, elas não existem, ou as condições de higiene sanitária são muito básicas, e no caso da inspeção de rotina, que é o que nós deveríamos fazer, normalmente ela só é feita naqueles estabelecimentos que pedem a renovação da licença sanitária. E aí vem a pergunta, baseado nesses conceitos, como está se dando a nossa ação de vigilância à saúde do trabalhador? Eu acho que ali fica nos mostrando que ela não está sendo feita. Vamos usar como exemplo a questão da pandemia, já que é uma coisa que afeta todos os trabalhadores de saúde, e esse grupo é de trabalhadores de saúde. Então, esses ambientes de trabalho sucateado, eles não passaram a existir há muito tempo, essas equipes subdimensionadas, levando essa sobrecarga do trabalho, ela agravou na pandemia, mas elas sempre existiram, porque há quanto tempo que o Estado não repõe os cargos que se aposentaram, que saíram e tudo mais. As relações autoritárias, a gente já viu que existe uma cultura institucional para isso, então, elas só pioraram na adequação dos equipes de proteção individual, também é uma constante. O uso inadequado desses IPs por todos esses outros fatores é uma coisa que ficou bem mais nítida na pandemia, porque exatamente essa falta de acesso à informação ficou mais insegurança, levando com o trabalhador, até pela falta de capacitação adequada, usasse esse IP às vezes de uma forma que, ao invés de proteger, ele propiciou a contaminação, porque você não se contamina quando você coloca o EPI, você se contamina quando você tira o EPI. Aí, quando você está cansado, com uma carga de trabalho exorbitante, você precisa tirar esse IPI rápido, porque você quer ter acesso ao banheiro fácil e nem tem, e tudo mais, esses fatores acabam se tornando contribuintes para que você se contamine. A questão do CES, que ele tem uma resolução que fala da proteção de máquina e equipamento, com alguns princípios, aqui eu só queria dizer que esses princípios podem ser usados em qualquer situação, mas aqui, um princípio aqui é bem importante, o princípio da falibilidade humana. O que que quer dizer esse princípio da falibilidade humana? que nós, seres humanos, pela complexidade que é ser humanos, somos passíveis de cometer falha, porém, o que não pode ser naturalizado é culpabilizar o trabalhador por essas falhas, o famoso ato inseguro, porque quando você vai verificar uma situação de um acidente ou uma irregularidade com relação à saúde do trabalhador, você não pode ficar só na situação dada, vamos voltar a este exemplo, então, o trabalhador da saúde se contaminou na hora de tirar o IPI, ah, então tá, se eu ficar só naquilo que me é dado e que o lado institucional quer que eu veja, vai dizer assim, olha, ele estava distraído e não tirou conforme a técnica, mas se eu for vendo os porquês daquilo, por que que ele estava distraído? Na verdade, ele não estava distraído, ele estava cansando porque ele dobrou o turno de trabalho, por que que ele aceitou dobrar o turno de trabalho? Porque a chefia dele é autoritária e se ele não fizer isso, ele está sujeito a punições como mudar de horário. Aqui eu vou para umas considerações finais para dar tempo para a gente discutir. aquilo que a Silvia já resgatou na aula do Paulo, que o processo de trabalho é um processo de transformação da natureza pelo homem, onde ele mesmo se transforma, mas isso leva a implicações várias vezes a implicações negativas para a sua saúde. Vamos usar como exemplo a questão do amianto. Então, você transforma o amianto nas telhas, você transforma na caixa d'água, nas luvas de proteção contra o fogo, porém, e as implicações negativas para o amianto, do amianto, na saúde daquele trabalhador. Você transforma a natureza, às vezes, à custa da saúde do trabalhador. Outra questão para a gente pensar que a saúde do trabalhador não é só uma ação de saúde, é uma ação política, onde a gente sempre tem que levar em consideração o trabalhador como sujeito dessa ação. E uma ação política porque a Silvia levantou algumas questões para a discussão para a gente até ver. Por que a saúde do trabalhador está tão atrasada na prática que ela deveria exercer? A outra questão importante é que a vigilância em saúde do trabalhador entrega dois tipos de atividades essenciais, criar produção, análise e divulgação das informações que nós já vimos e a intervenção sanitária preventiva, que na prática nós não fazemos. A gente fica correndo atrás do rabo, mas a gente não faz o ato de vigiar, a gente não previne o risco. A gente não previne o acidente, a gente não previne a doença, a gente não previne o óbito porque a gente não faz a modificação dos processos e ambientes de trabalho antes que esses agravos apareçam. A vigilância não pode ser privatizada, porém, ela continua sofrendo uma gerência política muito grande porque é uma relação de poder e a gente sabe disso. Pode ir para o próximo, Silvia. Na maioria dos municípios menorregionais nós temos euquipes de saúde do trabalhador, o que não nos permite ter essa interdisciplinaridade e nem divisão de tarefas e de usar um método realmente para fazer uma ação de vigilância. Não existe essa prática de quando se chega o trabalhador numa unidade de saúde perguntar no que você trabalha, quando você começou a sentir esses primeiros sintomas. Então, a gente acaba tratando os sintomas e não a causa daquele adoecimento. E isso é consequência dessa deficiência de integração entre os setores de saúde, atenção básica, vigilância sanitária, epidemiológica, saúde trabalhador e tudo mais. E aí, isso leva a uma falta de estabelecimento de nexo causal com um sistema de informação que leva a uma grande subnotificação e essa grande subnotificação facilita que as políticas de saúde que deveriam ser estabelecidas não sejam, porque não dá visibilidade aos problemas. Agora, também recordando que só se faz vigilância com a participação dos trabalhadores que no artigo 34 do Código de Saúde do Paraná nos permite isso, porque muita gente diz assim, mas eu não posso levar um representante sindical numa inspeção, eu posso levar sim, porque no artigo 34 diz que a atenção à saúde do trabalhador no setor público e privado do mercado formal e informal compreende as ações individuais coletivas envolvidas no âmbito do SUS abrangendo articulação com instituições governamentais e não governamentais que desenvolvem trabalhos relacionados ao trabalhador para avaliação das situações de risco e adoção das medidas exigidas. Pode passar sim. Mais algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Nem tudo que se vê corresponde à realidade, entendeu? Porque envolvido que é aquilo que eu falei. Se não levarmos em consideração isso e não fizermos uma árvore de causa, nós sempre vamos acabar a dor pelo seu próprio adolescente em meses ou não. Não dá para fazer vigilância de papel, não dá para a gente fazer vigilância só identificando como está o manual de normas de China, a ordem de vício, porque ali está tudo perfeito, né? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração que o trabalho nem tudo que se vê corresponde à realidade, que nós temos que entender os porquê envolvidos que a gente já tinha conversado, né? Senão, nós vamos sempre acabar culpabilizando o trabalhador pelo seu próprio adoecimento. Não dá para fazer vigilância de papel, né? Porque o papel aceita tudo e no papel tudo é bonito. Você pegar as normas e rotinas, as ordens de serviço, normalmente vamos dizer coisas que na prática não está condizendo. O trabalho prescrito nem sempre corresponde ao trabalho real, nem sempre aquilo que está dizendo que é o que eu faço na realidade. toda ação de vigilância deve gerar um resultado, que daí não mostrará como é que a ação de vigilância deve ser feita. Vou lá fazer uma intervenção no ambiente de trabalho, um processo de trabalho, eu vou verificar se aquelas inadequações apresentam um risco iminente à saúde ou não. se apresentar um risco iminente, eu vou fazer uma interdição cautelar daquela máquina, daquele ambiente, daquele processo de trabalho, vai gerar um alto de infração e a abertura de um processo administrativo sanitário que vai ser julgado depois que esse infrator tenha o direito de defesa de 15 dias, que pode gerar desde só uma advertência a uma multa ou a um próprio interdição definitiva desse ambiente. Mas se eu vou lá fazer a ação e essa inadequação não apresenta um risco iminente, eu faço um termo de intimação dando um prazo para as adequações. Esse prazo pode ser maior ou menor de acordo com esse risco. Aí eu tenho duas alternativas, adequou? Sim, então eu encerro e faço o relatório. Não adequou, eu vou ter que abrir um alto de infração e começar a abertura do processo administrativo sanitário. O que eu queria lembrar é que essa vigilância de saúde do trabalhador que deveria ser feita institucionalmente, ela está muito abaixo do que deveria ser feito e por isso nós, trabalhadores, temos que nos apropriar desses conhecimentos para que a gente participe ativamente desse processo e que hoje a gente pode dizer que um dos maiores equipamentos de proteção coletiva do trabalhador é a sua organização enquanto trabalhador. Obrigada. Encerrando. Então, agradecer a Cristiane é muito importante a fala de quem faz a vigilância, de quem está na prática, quem está fazendo vigilância entende bem o que a Cristiane está dizendo, então, sempre é bom ouvi-la. Então, a gente está aqui, vocês podem, quem quiser falar, pode levantar a mão, pode pedir, pode se inscrever ali no chat, está aberto, gente. Bom dia. Bom dia, Adriano. Eu quero fazer algumas ponderações gerais sobre o assunto aí, uma pena que é curto tempo, mas tem muita coisa para ser vista e falada e discutida. Então, a primeira coisa que eu queria ponderar é relacionada quando a gente fala de fazer vigilância nos ambientes de trabalho, é importante lembrar que quando a gente vai fazer vigilância nos ambientes de trabalho, nós, como os fiscais, os atores da vigilância, entramos nos ambientes e, infelizmente, não nos é dado um calçado de segurança, um óculos de proteção, um capacete, um protetor auricular. Primeiro ponto que eu quero falar. Então, às vezes, a gente bota o crachazão no peito e vai lá querer atuar a empresa e, às vezes, a gente acaba descumprindo a questão dos procedimentos de segurança também. Isso é uma falha que eu vejo que existe dentro do nosso processo, enquanto nós, servidores públicos, precisa ser trabalhado em relação a isso. E, com relação àquelas perguntas que você colocou lá, Silvio, eu acho que, hoje, no momento, elas acontecem tudo ao mesmo tempo. Tudo aquilo lá contribui para que a saúde do trabalhador não ocorre como deveria acontecer. Então, é questão de equipe sem estrutura, falta de profissional, falta de conhecimento, falta de capacitação, é questão de sindicato. Esse ano mesmo, recentemente, eu estive aqui no sindicato de alimentação de Toledo, o CITIA Toledo, que representa várias empresas, inclusive os grandes frigoríficos. Eu fui justamente para saber essa questão de notificação de doenças ósseos musculares, as DORTS. quando eu cheguei lá conversando com a pessoa do sindicato, ela falou que disse que não sabia um dado, não tinha esse dado e não sabia me informar. e a gente queria justamente trabalhar isso para começar a achar parâmetros, informações para fazer as notificações no SINAM. Então, isso mostra que tem uma falha na questão do sindicato também. Recentemente, acho que no mês 11, se eu não me engano, em uma empresa da nossa regional, teve um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e caiu um bag com mais de 500 quilos em cima desse trabalhador. Esse trabalhador teve fratura de externo, fratura de costela, perfuração de pulmão. Eu tive acesso ao relatório de investigação de acidente feito pelo sindicato, porque esse trabalhador é contratado pelo sindicato de movimentadores de carga e ele presta serviço nessa empresa. E aí, a hora que eu fui ler as conclusões, as ações que o sindicato propôs nesse relatório, que inclusive eu tenho ele aqui, me assustei. Primeiro que por ser um órgão que deveria proteger o trabalhador e outro que pelo que eles propuseram ali que não elimina em nada o risco que existe lá no ambiente de trabalho. Eles colocaram lá avisar o trabalhador para prestar mais atenção ao executar o trabalho. Ou seja, já culpou o trabalhador logo na primeira ação que ele propôs lá. Avisar o sindicato todo acidente que acontece durante a jornada de trabalho. Seguir todas as recomendações. Então, assim, todas as ações que o sindicato propôs aqui, nenhuma elimina o risco de acidente que está lá. Levou sorte que caiu em cima do trabalhador, o azar do trabalhador, mas poderia ter caído sobre qualquer um que estivesse passando naquele ambiente de trabalho lá. E aí, quando a Cris lá fala assim de planejamento, das envolvimentos, das ações que a gente, às vezes, acaba fazendo sozinho, às vezes passa por isso, que as pessoas também não querem se comprometer, não querem se expor, não querem se expor, de repente, se expor, porque é amigo, porque é colega, e passa por isso mesmo, pelo próprio sindicato. E quando eu liguei, eu tive acesso a esse relatório do sindicato, eu liguei para o sindicato, que é de Assis, liguei para o sindicato e questionei eles, falei, pô, meu, vocês como defensores do trabalhador me propõem uma AM, uma investigação dessa, aí ele falou, mas é que nós só prestamos serviço, é a empresa que organiza o trabalho, eu falei, pô, meu, mas vocês são corresponsáveis, trabalham e tal, e tal, então acho que passa por tudo isso e realmente a gente tem um trabalho muito árduo para ser feito e precisa de unir, Outra coisa que eu já quero até ponderar aqui, aproveitar que você está aí, só para me fechar a minha parte aqui e deixar para os outros falar também, a gente tem um observado aqui na nossa região por onde eu tenho passado, que eu passei pelos municípios aqui, por 13 municípios da nossa regional recentemente, e a gente percebe a questão da construção civil, nós temos óbitos aqui em Toledo, óbitos que nem foram investigados, o município falhou nisso, falhou na notificação, não foi notificado óbitos de trabalhador relacionado à construção civil e também a questão dessas indústrias que trabalham com pré-moldados, armam essas estruturas de barracão, infelizmente, por onde a gente passa é trabalhador em altura, sem uso de EPI, naquelas condições realmente assustadoras, então de repente até, não sei, procura aí, vocês têm mais contato com o Ministério Público, porque a gente sozinha não vai conseguir dar conta, até porque nem o município nem tem estrutura toda, então, não sei, conversar com o Ministério Público, propor aí um taque com essas empresas, não sei, estudar alguma coisa para ajudar a gente nesse sentido aí, senão fica difícil também o nosso trabalho aí. De uma forma geral, acho que seria isso, o assunto é muito extenso, a gente sabe que o tempo está tão atropelando aí, mas seria isso aí no geral. O Adriano fala, faz exatamente aquilo que a gente falou, nós não estamos fazendo uma intervenção sanitária de prevenção, eu volto a dizer, nós corremos atrás do rabo, nós corremos atrás do rabo por esses N fatores, pelas euquipes, pelo despreparo da equipe, pela questão da falta das parcerias, e quando o Adriano fala do sindicato, a gente tem que ter em mente que nem todo sindicato defende o trabalhador, né? Que isso também é mais um agravante nessa questão. Com relação ao que o Adriano falou, Adriano, com essa questão que você falou dos óbitos da construção civil e da indústria de pré-moldado, uma estratégia é a criação dos comitês regionais de investigação de óbito e amputação, porque quando a gente criou o comitê estadual, justamente é para juntar as forças políticas e institucionais que atuam na saúde do trabalhador, para realmente fazer ações de prevenção. Então, assim, quando eu estava lá no SESTE, a gente conseguiu ainda ir para algumas regiões e formar o comitê, porque igual aí em Toledo, se tivesse um comitê com a participação da universidade, que aí temos estadual, tem a federal, os sindicatos, como a Cristiane falou, aqueles combativos, aqueles que defendem os trabalhadores, junto com o Ministério do Trabalho, principalmente, o MPT, o Ministério Público Estadual. Então, assim, se a gente conseguisse se juntar, criar o comitê, justamente para estar cobrando até do Estado, dos municípios, essas ações de vigilância, de prevenção desses acidentes, como a Cristiane fala, que a gente tem que intervir antes que o acidente aconteça. Então, o comitê, ele serve como uma ação interinstitucional para você ter um apoio, porque, como a gente falou, nós sozinhos, técnicos, a gente não tem condição de ter um trabalho muito eficaz, porque a gente depende de outras ações que estão até de responsabilidade de outros setores. Então, era fundamental a gente ter essa ação interinstitucional em todas as regiões do Paraná, que poderia estar ajudando para a gente não se sentir solitário nessa luta, que é uma luta muito grande, que é contra o capital, contra as empresas que não adotam as medidas necessárias para ter a promoção e a prevenção dos acidentes de trabalho e as doenças. Então, isso pode ser uma estratégia. Agora, essa questão também que você fala dos EPI para o trabalho, eu acho que vocês têm que demandar isso para o SESTE e o SESTE demandar para a CESA, para vocês terem condição de trabalho. Eu acho que é bem importante nesse tempo que a gente está junto, já foram quatro aulas, para a gente também temos tempos, tempo de estar também atendendo as expectativas de vocês, então, acho que é bem importante vocês avaliarem, que não deixamos para o final essa avaliação, que agora vocês já possam estar fazendo avaliação, vendo os pontos positivos, os negativos, e que a gente possa até o término do nosso curso fazer as correções necessárias para que haja um bom aprendizado, uma boa troca de conhecimento, e para nós o sindicato está sendo muito bom, sabe, porque nós estamos tendo contato com a base de um conteúdo que é tão importante, que é a questão da saúde do trabalhador, então, vocês que cuidam da saúde dos trabalhadores e para a própria saúde de vocês, nós do Sindicato Saúde temos esse grupo de acolhimento, quem quiser, né, tiver alguma questão de doença relacionada ao trabalho, pode nos procurar, né, a Cristina está aqui, Sabag, que faz parte, a Gil Trudes também, do grupo de acolhimento da saúde trabalhador, né, a Cristiane que falou, eu, tem a Nancy, tem a Solange, então, esse é o grupo que está aqui e para receber vocês, para ouvir e levar aí as reivindicações, né, dos servidores públicos aí da saúde. Bem, Silvio, quero parabenizar vocês aí pela aula, né, acho extremamente importante abordar esse tema, pela minha experiência na regional, fiquei pouco tempo na saúde do trabalhador, mas, infelizmente, é uma ação, né, e uma política que ainda não é totalmente disseminada e implementada, né, na sua totalidade, aí, nas ações da vigilância em saúde trabalhadora, né, tanto pelo Estado quanto pelos municípios e as causas vocês já discorreram. Eu acho que, assim, do curso, eu sinto, fico com pesar, na verdade, da pouca participação, né, que nós poderíamos ter muito mais pessoas, né, hoje eu não contei aqui agora no final, mas no início que eu dei uma passada tinha poucos alunos, acho que não chega aos 30, né, da outra vez. Então, é algo que me sensibiliza muito a falta, né, assim, não diríamos 100% de interesse, mas que as pessoas, algumas pessoas não colocam como prioridade, né, e é um curso com um conteúdo excelente que, para as pessoas que estão no Estado e tem esse compromisso com o SUS, é uma oportunidade ímpar, né, por todo o conteúdo que o curso traz. Então, acho que é isso e dizer para as pessoas que estão para, né, aqui na aula hoje para continuar e não desistir, né, para que a gente possa aí chegar ao final desse curso pelo menos com umas 30 pessoas, 35, é isso. Agradecer a participação de quem está aí, né, principalmente as mulheres que a gente sabe que no sábado é o dia da casa, né, de algumas pessoas. Então, assim, parabéns para vocês e para todos os participantes. É isso, obrigada. Obrigada, Gil. É aqui o pessoal está falando, né, que está ótimo, né, a Roberta, a Regiane, a Márcia, né, a Vânia, né, que bom, né, e que a gente está aberta para receber aí, né, sugestões e que quando terminar esse a gente tem total autonomia para fazer outros, né, e a gente está junto, tá bom, com vocês. Se mais ninguém quiser falar, né, a gente encerra, então, e bom final de semana, Feliz Natal, já pensou? Já está acabando o ano. Feliz Natal e que o ano que vem, gente, seja melhor, porque esse não está fácil, né, mas vamos continuar na luta, não desistimos, tá bom? Então, um beijo. bom final de semana a todos e ótimo final de ano aí, estamos juntos. Para vocês também. Bom final de ano a todos, obrigada, muito bom. Tchau. Tchau, abraço a todos. Tchau. 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 Bom final de semana. Obrigada, Gil. Então, tchau.